E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu estou trazendo para vocês três músicas para iniciantes. Então são três músicas que todo mundo vai conseguir tocar. Não tem band, não tem nenhuma dificuldade técnica muito grande. É claro que de primeira vocês podem ter uma dificuldade ali, mas treinando um pouquinho vocês vão tirar de letra. Lembrando que quem é assinante do canal tem acesso às bases, as backing tracks, as tablaturas em PDF, além de muitos vídeos exclusivos, beleza? Então vamos lá! E aí 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 Então é isso aí galera, espero que esse vídeo seja útil, qualquer sugestão ou dúvida pode mandar aí nos comentários, não esqueça de dar o like aí no vídeo se você gostou e se inscrever no canal, beleza? Abraço, até a próxima!